Olá, bom dia. Meu nome é Luciano Talma, eu sou médico neurologista e eu venho conversar com vocês sobre uma queixa comum de muitos pacientes, que é a queixa de tontura. A tontura pode ser utilizada pelo paciente para expressar uma diversidade de sintomas. O mais comum é a vertigem, a tontura significando vertigem. E qual é o significado de vertigem? A vertigem é um sintoma de movimento ilusório. O paciente tem uma ilusão de um movimento. Por exemplo, que o ambiente está rodando ou girando, né? Ou ele tem a sensação de que ele próprio está rodando, está girando. Quando o paciente usa a palavra tontura para se referir a esse tipo de movimento ilusório, a gente diz que o paciente está apresentando vertigem, tá? E a vertigem pode ter uma grande variedade de causas. Ela pode ser causada por distúrbios do sistema vestibular periférico, incluindo o labirinto vestibular e a porção vestibular do oitavo nervo craniano, ou pode ser causada por lesões no sistema nervoso central. Geralmente, é lesões no tronco encefálico ou no cerebelo. Essas condições que causam vertigem, elas podem ser benignas e autolimitadas, na maioria das vezes são assim, ou podem ser até situações, condições graves e com risco de vida. Dentre as principais causas de vertigem, a gente destaca as causas periféricas, como a vertigem posicional paroxística benigna e a neuronite vestibular. Entre as causas centrais, acometendo quando a vertigem é um sintoma de uma doença do sistema nervoso central, eu gostaria de destacar a migrânia vestibular, que é um tipo específico de enxaqueca. Os AVCs, AVC de tronco, de tronco encefálico, de tronco cerebral, AVC do cerebelo e outras condições mais raras, como a malformação de Chiari, a esclerose múltipla.